Está bom para o povo de Aruba-Mira que no julho é que grita autonomia, é que condena a acção do governador a realizar a lei, que o próprio líder, o próprio líder Maikeman, vai pedir para a continuação de KBI. KBI de 2004, quando o governador afirma, o governo de Maikeman vai pedir para continuar com ele. Isso é que não é irônico, que tem que pensar em que o homem está sendo esse país. Está somente o impulso do pessoal que tem que viajar não está coerente com a gente que é líder do país. Agora, se você tem ganas de gritar algo, está gritando, então toda a gente vai atrás, chama reunião no parlamento, chama tripartite, nasce em Marte, em torno para boicotear. E cabe que você vai pedir. Então, você vai pedir. Você tem que ser esse tipo de líder que você está no país. Uma pessoa sem esse homem, uma pessoa com o seu próprio princípio. A única coisa que você quer é alargar o tempo do governo, para você seguir em seu saco. Não está guardando o desenvolvimento do tema aqui. O que você está é? A base legal que você vai guardar o governo aqui, para sobrar que o governo não vai escutar. É voz de oposição, no momento que o Maikeman segue regalando a sua autonomia de forma aqui. Em certo momento, o primeiro-ministro do país, que é rindo a sua mesa, vai nem de ver se é um espanhol crioulo, com uma camisa de 11 barras. Desde o ano passado, que ela vai firmar o acordo de Joep Santo, e o mestre está botando o saque holandês, que você não pode fazer isso com ela, você não pode ganhar ela, você não pode permitir que o governo não se acumbe. E não é problema na assíntia. E, verdade, é tempo e cabe que ela consiga regalando a sua mesa de camisa de 11 barras, que não é que tem muita escolha. Sin embargo, o órgão da Júlia, no momento de verdade, é algo, tampouco é a escorrência de baixar, se não é que o governo de Humberto é melhor. Mas se depois você sabe que pode recapacitar, como vai ver a coisa, é o golpe de lugar, você sabe que ela vai ter a sua terapia, com o problema não que tem. Mas se agora ela sai, você vai dizer que vai ter charge, vai determinar o rumo financeiro do país, que você vai fazer isso com certeza, ainda pode evitar o saque. A minha cita quer, tem outra opção, mas ela escoge para vai ter o caminho de aqui. Então, a escorrência, tem uma escolha de equivocá-la, entende que há aqui, mas o primeiro ministro do país, tem uma escolha de equivocá-la, só está fazendo, então, não está nem o ar, o que está fazendo aqui o país, com tal que ele, pode ficar para a sua cara, para a minha cita.